Olá, aqui é o Marcos Eduardo e já faz bastante tempo que eu falo pra vocês que pra que haja o controle populacional é necessário um conjunto de quatro fatores. A gente precisa ter uma internet super rápida, uma internet assim que tenha uma capacidade altíssima pra poder trafegar com uma carga muito densa de dados, pra que todo ser humano seja rastreado, registrado e catalogado ao mesmo tempo. É por isso que essa grande elite, eles falam tanto a respeito da internet 6G, porque eles também são muito conectados em números, tá? Eu, não sou eu que acredito que um número vai fazer diferença na minha vida, mas essa grande elite já existe em vários indícios de que eles acreditam. O segundo fator é uma tecnologia de rastreio, e hoje todo mundo tem esses bichinhos aqui sem vergonha, que fica rastreando a gente o tempo todo, temos lugares com câmeras e reconhecimento facial em vários lugares, e temos também os satélites aí do Elon Musk, o próprio Bolsonaro também na época de seu governo, por incrível que pareça, apesar dele, de todos os presidentes que já tivemos, ele ser um dos que tem os ideais mais próximos, não é que seja, tá? Mas um dos mais próximos do liberalismo, e às vezes até chegou a flertar com o libertarianismo, embora ele seja considerado de direita, né? Ele mesmo foi quem assinou o decreto que aqui no Brasil, até 2045, vai ter uma espécie de registro, não só de cada ser humano, da sua íris e tudo mais, mas também do jeito que a pessoa anda, e não tem como você enganar um sistema de reconhecimento que funciona assim. Então esse é o segundo fator, o sistema de reconhecimento. A gente tem também a inteligência artificial, isso é extremamente necessário para poder lidar com toda essa carga de dados, não são seres humanos que vão extrair relatórios disso, é uma inteligência artificial, a inteligência artificial está crescendo pra caramba. E por fim, nós temos onde tudo isso vai ser registrado, que é a tecnologia blockchain. Estou falando isso pra vocês desde 2017, e como você pode ver aqui, olha só o que está se cumprindo, o Brasil começa a emitir carteira nacional de identidade através de dados compartilhados em plataforma blockchain. Então a tecnologia blockchain é o que será utilizado para registrar, catalogar os dados de todos os seres humanos. O Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, anunciou esta semana a emissão das primeiras carteiras de identidade nacional, a partir de plataforma de cadastro blockchain, ou B-Cadastros, desenvolvida pelo CERPRO. E de acordo com o CERPRO, a implantação de B-Cadastros para emissão de CIN, começa essa semana pelos cidadãos de Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, o que, na verdade nem está escrito cidadãos, não sei nem de onde que eu tirei, começa essa semana pelos estados de Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, o que deverá se estender para os demais estados nas próximas seis semanas, conforme o que estabelece o decreto 10.977-2022, que fixa a data 6 de novembro de 2023 como limite obrigatório de adoção do B-Cadastro por todos os OICs da Federação para emissão de CIN. Então, a gente está vendo esse registro do ser humano em blockchain avançando de forma gradual, mas ele está avançando, e muito provavelmente até 2030 toda essa parada já vai estar rodando, já vai estar funcionando. E, Marcos, mas eu sou padeiro, eu trabalho numa padaria, eu trabalho numa borracharia, eu sou um borracheiro, eu sou frentista, eu trabalho com, eu sou trader, sei lá. Ah, Marcos, mas eu trabalho, eu sou empresário, eu tenho uma lojinha, eu sou só um funcionário CLT, por que cargas d'água o governo teria interesse em mim? Você fala dessa grande elite, por que que a grande elite, os Illuminati, se é que existe Illuminati, eles estão aí atrás de mim e querem saber o que eu estou fazendo, são os reptilianos, por que que eu tenho valor para essas pessoas? E, de fato, não, você não tem valor, eu também não tenho valor para essa grande elite, mas o que conta e o que realmente faz sentido aqui nessa conta, nessa história, não é o ser humano de forma individual, mas é um todo, é o controle de um todo que realmente importa aí para essa grande elite. E, de fato, não tem valor para essa grande elite. E, de fato, não tem valor para essa grande elite. E, de fato, não tem valor para essa grande elite. E, de fato, não tem valor para essa grande elite. E, de fato, não tem valor para essa grande elite.